Opa, fila, venha aí, gente Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou eu ter maravilhas Que ninguém descobriu Amanhã eu vou embora Eu sou o meu uruguaiana Vou levantar minha balsa Acerta o rio e cantina Quando chegar em São Bórdia Fui um pulo em São Tomé Só pra ver as coentinas E bailar o chamamé Opa, fila, venha aí, gente Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou eu ter maravilhas Que ninguém descobriu Ao chegar no salto grande Me esquece desse mundo Rezarei em São Miguel Me solta a balsa lá no final E se escapa desse golpe Que na salva da Argentina Vai no fim que se escape Vou olhar as coentinas Opa, fila, venha aí, gente Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou eu ter maravilhas Que ninguém descobriu Eu 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 Amém.